Olá, Raulson. O tempo. O tempo tá pra chuva dentro. Viu bastante ontem. E hoje também tá tudo, ó. Sete Lagoas, 65 quilômetros. E aqui vamos seguindo, não. Pé, 040-135, gente, bairro Cabral, Shopping Cantais. E aí Atacadão. Esse aí é o... É, tá lá pra trás. Não, não sei se tem que passar pra lá, que se eu atirar. Uhum. E aí 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 Olha, estação é dourada aqui dentro Não tem um reto, está reto Vai passar Ele é forte 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 Tá mexendo na obra em cima Tá deslil porque eles estão mexendo aqui na obra Aqui em cima, né? Eu tenho que fazer um deslil aqui Eu tenho que fazer um deslil. Eu tenho que fazer um deslil. Eu tenho que fazer um deslil. Tchau, tchau, tchau.